Não pessoal, olha só o tamanho, deixa eu ver se eu consigo mostrar a dimensão desse aquário, é gigante, gigantesco, olha a pirarara passando, esse aqui é o nosso amigo Flávio da Rei dos Pássaros, ei Flávio! Chegou no momento bom, na hora de dar comida para eles, então vamos lá, eu quero ver se esses caras vão comer agora a ração carnívoros de fundo, eita! Isso aqui todos eles pegam e adoram, olha só, todos eles na hora da comida deles, isso aqui é a ração da poitara de fundo, carnívoro, peixe, carnívoro de fundo, qualidade da ração excelente, uma boa textura, Não precisa encher o aquário de ração, né? Poucos grãos, o animalzinho já fica satisfeito, né? Cara, sensacional, cara! Olha, coisa linda! Cara, esses caras estão comendo tudo, mano! Estão comendo tudo, não sobra nada, 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 nada! Nada! Mano, só esse pintado pega tudo! É, mas esses daqui já comeram, isso aqui já... A pirarara é terrível, né? Pô, ela é a que mais come! É, ela se você não alimentar, ela come até o aquário! Exatamente isso! Então, Flávio, me fala aqui qual que é o endereço da Rei dos Pássaros, onde nós estamos, explica pra galera! Nós estamos aqui na Rio de Janeiro, Campo Grande, centro de Campo Grande, né? Tá o ponto de referência mais próximo aqui, estação de trem Campo Grande, Desceu na estação de trem, estamos na frente da estação mesmo, tá? É fácil de chegar, qual que é o telefone daqui? O DDD? DDD 21... DDD 21... Telefone, é... Vamos pegar aqui o telefone, galera! Telefone da Rei dos Pássaros! É, o telefone da Rei dos Pássaros! Vamos pegar aqui agora, vem cá, gente! DDD 21... Qual que é o seu nome? Luciano! Luciano! 2, 4, 1, 3, 10, 31, e 2, 4, 1, 5, 8, 4, 8, 7... Aê, essa é a equipe! Dá um tchauzinho aqui, meu querido! Aê, essa é a equipe da Rei dos Pássaros! Tem mais gente pra lá, ó! Pode vir, meu querido! Eu vou te falar... Qual que é o seu nome? Renato! Renato! Renato tá aqui, ó, levando, embalando os peixes e plantas aí, pra nossas amigas que estão vindo fazer aqui compras na Rei dos Pássaros! Muito bem! Agora, eu quero falar com você, Fernando, sobre aquele aquário Jumbão lá, ainda! Eu quero ver qual que é o sistema de filtragem que você tem aqui! Mostra pra gente, por favor! Então, pra você ter um aquário de Jumbo, você tem que ter a maior preocupação no sistema de filtragem, né? Então, aqui nós temos... Dois Sampers... Olha lá! Olha isso! Bastante mídia... Olha isso, galera! O mais importante, a UV, ultravioleta... Pra evitar problemas de algas, né? Olha só! Show de bola! Temos aqui, mas não é só esse aqui, não! Não, não é só esse aqui? Tem outro Sampers? Não, tem esse outro aqui também! Seguindo aqui, você vai ver aqui na lateral... Caramba, cara! Mano, olha o tamanho do Samp! E a quantidade de mídias! Por isso que você consegue uma água dessa aqui, ó! De qualidade! Cristalina de qualidade, olha o tamanho dessa Aruanã passando! Olha os clientes lá, ó! Dá pra você ver até lá no fundo, ó! Olha que barato! Porque a rei dos pássaros não é só aquarismo, né? Ela é o que mais, ô Flávio? Aqui nós temos tudo, né? Desde a parte de pet, dos animais, de cães, gatos, aves, pássaros, aquarismo, material de caça, pesca, acampamento, mergulho, arsoft... Tudo mesmo, mano! Tem tudo! Aqui você vai encontrar de tudo! Cara, que barato! Então, eu quero ver aqui, eu vi que você tem aqui milhares de produtos, né? Mas eu quero ver a parte de peixe e de planta ali, mano! Você mostra pra gente? Mostra! A galera que tá acompanhando, o Flávio é o cara aqui, ó! Que tá aí mostrando pra nós a loja rei dos pássaros! Olha só, galera! Olha esse plantadinho! Não, esse plantadinho aqui é top, mano! Aí, galera, ó! Isso é um nanuzinho pra quem quer montar um aquarinho básico! Eu gosto muito de plantado, cara! É top! Lindo! Pode começar com a gente! O cara pode deixar do lado numa mesinha do escritório, de boa! Aí, quando você tá lá, estressado com a papelada, você olha pros peixes e viaja! Exatamente! Vamos acompanhar aqui o Fernando! Fernando, vamos começar pela área de marinho! Aqui, ó! Aqui nós temos um ambiente tudo climatizado, com ar-condicionado, pra manter a temperatura baixa, né? Que legal! E aqui nós temos as baterias de marinho! Você vai encontrar a variedade de peixe, tanto aqui, quanto esse outro lado! Sensacional! Temos esse, desse... Cara, sensacional! Qual que é o horário de funcionamento da loja, Fernando? É, funcionamos aqui a partir das 8 horas da manhã até as 19 e ao sábado das 8 até as 16 horas! Cara, sensacional! Você tem ciclitos africanos aqui! Lindos, 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 lindos! Uau! Olha o motor! É ela mesmo! Olha isso, mano! Pra quem gosta de peixes diferenciados, temos aqui um polipteros! Ah, cara, olha que lindo! Olha o motor, tá barato, hein? Se eu morasse aqui no Rio, cara, ia levar as 3, mano! Exatamente, pra isso o pessoal cobra caro, né, mano? Aí, olha lá! Faca aqui do tamanho mais de um palmo, aquele é um polipteros, né? Sim, sim, sim! Que conhece o polipteros! Lindo, a galera do Jumbo! Polipteros, polipteros de um palmo aí! Cara, sensacional! De 20 centímetros, 30! Olha o faca! Hã? Cara, que top, mano! Mano, ô, ô, Flávio! Quantos anos você trabalha aqui na Rei dos Pássaros? Então, na Rei dos Pássaros, juntando, tô 6 anos aqui! Caramba! Você é apaixonado por aquarismo? Mas na área já tenho aí 30 anos aí! Ei, não precisa, não! Retira a minha pergunta! É, 30 anos aí! Você não gosta! Você ama aquarismo! Olha a Lunokare, cara! Eu tenho uma dessa aqui, linda! Esse é o Firefish, né? É lindo, 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 lindo! Lindo, cara! Fica lindo! Balachark! Cadê o Balachark? O Balachark é o bosta! Pra quem gosta de Balachark! Ah, lindo, cara! É isso, galera! Cara, a Rei dos Pássaros, ela... Eu nunca imaginava a variedade que tem aqui na loja, cara! Aqui é só o setor de ciclides, né? Mano, sensacional, mano! Cuidado! Flower, pra quem gosta de flower! Eu gosto, cara! Lindo, lindo! Temos o Aru aqui! O Aru é lindo também! Vou mostrar ele agora pra galera! Olha o Aru! Olha o Aru aqui, ó! Olha lá! Olha lá pra ele! Tá meio tímido ele! Não, mas o Aru é assim mesmo! Aí! Cara, top! Texas, bulbo! Cara, sensacional! Olha a quantidade, galera! A quantidade de ciclídeos que os caras têm aqui na loja! Os caras têm uma preocupação do caramba aqui, mano! Ó, a loja aqui, ó! Aqui é aclimatizado, né? Esse setor! E aí, no outro lado que é plantado, também é aclimatizado! Muito legal! Muito legal mesmo! Flávio, vamos lá! Curiosidade da loja aqui, o que você quer mostrar? Green Terror, pra quem gosta! Ah! Olha isso! Cara! Eu tô encantado! Vocês estão de parabéns mesmo, Flávio, tá? Sua loja é... Me acompanha! Aí, é lá! É claro! Vamos lá agora, seguindo o nosso amigo Flávio, que ele vai mostrar mais curiosidades, né? E aí, da loja Rei dos Pássaros! Êêê, galera! Ó! Bateria de plantado! Aqui é pra quem gosta de planta, né? Então, quem gosta de planta, tá no lugar certo! Eu sou um apaixonado por plantas, e o que mais me chama atenção aqui nessa bateria, é que ela é integral! Integral! Cara! É uma escada! Eu vou fazer a perspectiva aqui, pra vocês verem, galera! Olha isso! Olha aqui! Tá vendo? Olha aqui! Não! Olha isso, galera! Aqui nós estamos no setor de água doce, tá? Então, assim, água doce, peixes tropicais, né? Nós temos aqui, ó, muitas plantas amazonense, criptocorine, troncos rochas, olha só! Que legal! Opa! Você conhece o nosso trabalho já, amigo? Eu sou! Ô! Obrigado, cara! Valeu! Daqui a pouquinho a gente vai trocar uma ideia, mas eu quero saber aqui do nosso... Qual que é seu nome? Meu é Pedro! 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 Você tem aquário do quê, Pedro? Eu tenho aquário, eu tenho um lago! Você tem um lago? Sério? Sério? Quantas carpas? Uma base de ois! Tá! Tem um presente pra você já, já! Tá? Ó, vamos falar aqui dos peixes de água doce! Então, o peixe de água doce tem uma grande variedade, né? Certo! Peixe diferenciado, difícil de encontrar o barbo tifal! Cara, ele é lindo! Eu nunca tinha visto esse peixe, cara! Lindo! Olha isso, galera! Merece um joinha, hein? Você não acha que merece um compartilhamento esse peixe? Hã? Olha que top! Molho e balão! Olha o tamanho! Olha só o tamanho desse machinho! Olha isso! E a beleza do peixe, meu! Cara, sensacional! Agora, nós temos mais o que aqui, meu amigo Flávio! E aqui é a variedade pra quem gosta de espada, platinho, platinho azul, platinho rumbi... Sensacional! Sensacional! Tetra! Olha os tetras! Tetra Negra! Poliza! Poliza! Flingfox! Sim! Top! Eu tenho um desse no meu aquário! Botia, né? Pra quem gosta de bastante botia... Sim, botia é top, cara! Botia aqui é... É mato! Agora, esse aqui, ó! Dificilmente você vai encontrar... Espada, cara! É espada, o que é? Não, mas esse aqui é o espada red-white, né? Cara, ele é top! Eu nunca vi! Tem um red-white, né? Que é aquele vermelho com branco e esse aqui que é o tricolor, né? Mano, olha! Você já viu espadinha desse aqui, gente? Olha! Não! Olha isso! Olha isso, galera! Meu Deus do céu! Quem gosta da pirarara, né? Sim! As pirararas... Show de bola! Beijador, tricolor, frutuna... Esse... Eu sou fã desses aqui! Todos eles! Isso aqui tem de todos os tamanhos! Ó! Esses aqui! A cará disco selvagem! Olha o tamanho dela! O tamanho de um palmo! Todos saudáveis, galera! Ó! Já estão até procurando aqui comida, ó! Isso quer dizer que eles já estão comendo ração, viu? Eu sei... Eu sei... Eu sei... Eu sei... Eu sei... É, mas precisa... Ó! Essa aqui é a coitada disco que a gente dá pra ele, né? Essa é a minha paixão! Uma das minhas paixões no aquarismo! É... Quando eu olho um disco selvagem, eu acho que o disco selvagem... É xereta, hein? É! A gente tem que ter um respeito muito grande, porque ele veio de um lugar, assim, perfeito, entendeu? Isso aí! E aí o camarada já tá aqui vindo, querendo ração! Então aqui nós temos o quê? Muitos bandeiras! Muitos! De vários tamanhos, né? Aham! Tá com parinho pequeno, médio, aquários grandes... Legal! Ah! Cara, top demais! Olha aqui esse disco, cara! Não! Dói até as vistas! Olha o hielo lá atrás! Nossa, eu não tinha visto, cara! Não, olha isso! Cara, olha isso! Não, olha o detalhe desses peixes, cara! Mano, você tá... Quem gosta de exótico, temos aqui a famosa piranha vermelha! Caramba, cara! Que top! Um aquário só desse aqui fica top, viu? Tem um cara aqui no Rio de Janeiro, um amigo nosso, que tinha, cara! É lindo! Lindo, 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 lindo! Nossa, olha isso, cara! Essa aqui é a outra... Sensacional! Vamos ver aqui o outro lado da bateria de plantas! Então, ó... Nós estamos na loja Rei dos Pássaros, pra quem não sabe ainda, né? Vocês pegaram o vídeo pela metade... Ó, loja Rei dos Pássaros fica onde, ô Flávio? Fica aqui no centro de Campo Grande, ao lado da estação de trem! No Rio de Janeiro! Janeiro, é claro! Cidade maravilhosa, galera! Olha aqui, ó! Ó, ó, pra quem gosta de planta, ó! Ó, se liga! Meu, aqui é o lugar certo pra você! Agora, vamos lá! Kingos! Kingos de todos os tamanhos! Olha o tamanho do oranda! Todos os tamanhos! Ó, esses headcaps tão lindos, cara! Oranda headcap, oranda vermelho... Aham! Tem todos os tamanhos! Pequeno, médio, grande... Certo! Sensacional! Telescópico de várias cores, várias tonalidades, vários tamanhos... Cara, top demais! Você tá de parabéns! Carpa, pra quem gosta de carpa... Olha o tamanho dessa carpa! Olha o tamanho, cara! Linda! Linda, linda, linda! Carpa matriz top! Fernando, pra gente encerrar esse vídeo aqui, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você... Obrigado! A toda a equipe da Rei dos Pássaros... Falar que vocês estão com uma loja assim... De parabéns, cara! Muito obrigado! Vocês estão... São anos e anos de dedicação, trabalho... Estamos aqui já há mais de 20 anos... Então, o trabalho... Dá pra ver que tem muito amor envolvido aqui, cara! E vocês estão de parabéns! E eu quero saber de você, Fernando! Fernando não! Flávio! Ô, Flávio! Tô errando seu nome! Tô ficando velho! Mas é Flávio Fernando! Ah! Não, é mentira! É Flávio Fernando! Sério? É Flávio Fernando! Você tá mentindo, mano! É Flávio Fernando! Eu previ o nome dele agora! Então, vamos lá! Flávio Fernando! Me fala aí qual que é o recado que você tem que dar... Que você sente no seu coração! Pra quem tá aqui... Vem cá que eu quero mostrar a parte de pet! Eu vou mostrar que aqui não é só uma loja de aquarismo! A galera olha e pensa assim... Ah! Pássaro... Qual que é o nome da loja aqui pra mim? Rei dos pássaros! Rei dos pássaros! E vai falar... O cara mostrou na Rei dos pássaros só peixe? Não, não é não! É só peixe essa loja? Não! Eu quero saber se é só peixe! Olha isso! O que nós temos? O que é que você tem aqui? Uma grande variedade de pássaros! Ó, por que Rei dos pássaros? Vocês estão ouvindo aí, galera? Ó! Olha isso! Variedade de roedores também, né? Sim! Todos os tipos! Temos hamster-seal, um pouquinho de índia... Tudo! Tudo pra quem gosta de pet, mano! Tem tudo! Aves, né? Olha lá! Codona, coelho-anão, periquito, calopsita, canário... Caramba! Diamante-gold! O que é um diamante-gold? Cadê? Diamante-gold... Aí, ó! Ali? Não, o diamante-gold tá ali, ó! Tá ali, ó! Vem cá, vamos lá mostrar ele! Tá eles aqui! Me chamou a atenção o nome, olha lá, ó! Cara, o que é isso, mano? Aqui, ó! Cara, que top, mano! Que pássaro que é esse, mano! Parece que foi pintado a mão, né? Que foi, né, cara? Que foi, né, cara? Olha lá, olha só! Tá, agora... Aqui, o setor de pet... Você tem tudo! Rações... Rações, medicamentos... Uma linha... Grande de acessórios, olha só! Vem cá, quer me mostrar umas novidades? Então, vamos lá ver a novidade! Aqui, ó! Tem uma grande variedade de coleiras... Aham! É um mundo que não se acaba! Que barra! Mas, aqui, ó! Isso aqui, ó! Caramba, o cachorro fica mais chique do que a sua esposa, amigo! Olha lá! Ó! Caramba, cara! Tem todo o gosto, brinquedos... Olha lá! E ali é o setor da farmácia, né? Ah, então, aqui, nós temos o veterinário, uma pessoa que pode ajudar... Todo mundo que pode auxiliar, né? Nossa, que legal! Toda a equipe aí da Rei dos Pássaros está de parabéns, senhor! Agora você quer ver uma coisa legal? Quero ver! Vamos lá! Então me acompanha! Aumento o passo aqui! Vamos lá, que o vídeo tá bom, hein, galera! O vídeo tá bom! Aumento o passo! Vamos lá acompanhar o nosso amigo Flávio Fernando! Vai mostrar pra gente aqui o que é que a Rei dos Pássaros tem de curiosidade! A melhor ração... Aí, ó! Hã? Essa é a melhor ração, viu que tem, tá? Tá! Aí, vamos lá ver o que a Rei dos Pássaros tem! Agora eu vou mostrar a minha área! Ih, mano, eu quero ver... Olha lá! Coisa linda, ó! Cara! Cayaque, mano! Cayaque, mergulho! Cara, mergulho, né? Mergulho é top, mano! Uau! Pesca! Caramba! Esse aqui é o Tobias, nosso segurança! Aí, ó! Ei, Tobias! Certinho, Tobias! Top demais! Boa tarde, gente! Tudo bem? Boa tarde, boa tarde! Cara, sensacional! Bem-vindo ao mundo de... Cara... O lazer masculino! Cara, isso aqui é a hora que a gente fala assim... Não, eu sei pra que eu vim ao mundo! As melhores iscas que tem! Aham! Rapala! Olha isso aqui! Saruna! Olha a variedade! Grande variedade de saruna! Olha só, sensacional! Cara! Nelson Nakamura! Olha aí! Eu gosto daquela parte ali, ó! Olha aqui, ó! Eu quero... Eu gosto da... Ai, cara! Os melhores... Molinete, né? Que chamam? Molinete, escarretilha... Aí! E essa é a rapaziada... E aí, rapaziada! Como é que você tá? Como que é seu nome? Sou o Flávio! Flávio! Prazer, Antônio! Beleza! Tudo bem? Cara, a gente é do aquarismo, né? Mas o cara do aquarismo gosta de tudo, cara! Com certeza! Pet, né? A gente gosta de pesca... E a gente gosta de airsoft! Vocês têm airsoft aqui, cara? Muita coisa de airsoft, né? Cara, aquilo da hora! Olha isso, galera! Muita coisa de airsoft, airfan... Mano, eu vou... Fardamento... Fardamento também! Todo tipo de fardamento, todo tipo de airsoft... Tanto de spring, né? Elétricas, Hs, GBB, NBB... Pode vir aqui na loja Rê dos Pássaros que você vai ser muito bem recebido! Aê! Valeu, mano! Valeu! O cabeludo aqui! Aí, ó! Cadê o cabeludo? A cabeludo, cadê? Carro chefe da empresa! Aê! Filho do patrão! Filho do patrão! Valeu, galera! Obrigado! Mano, agora vamos lá! Pra gente encerrar esse vídeo, eu quero descer aqui no setor de aquarismo. O meu amigo Flávio Fernando vai dar um recado... Pra você que gosta de aquário e não tem aquário, né? E que quer ter um aquário e tem medo, né? Fernando! Flávio Fernando! Me fala aqui, por favor... Qual que é o recado que você tem a dar pro cara que vem aqui de bobeira, mano? Para na sua loja porque vai comprar ração de cachorro, mano! E tem vontade de levar um aquário, mas acha assim, mano, já basta meus cachorros, né? Será que eu vou ter capacidade de cuidar de um aquário, cara? Qual que é o seu recado? No caso hoje, pra ter um aquário, às vezes a pessoa tem aquele tabu que acha que aquário é um hobby caro, né? Não é? Depende! A verdade é que você pode iniciar montando um aquarinho pequenininho pra iniciar... Certo! Pode falar! Um aquário pequeno pra iniciar... Obrigado! E esse aquário pode começar com um nanuzinho... O que manda num aquário hoje em dia é o sistema de bomba, né? De filtragem, né? As pessoas começam errado... Vai montar um aquário que se preocupa muito com a decoração, ornamentação, na pedra... Mas o principal é o filtro... Um bom sistema de filtragem, pra manter a qualidade da água 100% saudável pro peixe... E, é claro, uma boa alimentação... Não economizar na alimentação, na ração... Comprando uma ração de boa qualidade, você passa a tratar uma, duas vezes ao dia, bem pouquinho... Vai manter a água limpa, seus peixes saudáveis, um aquarinho bacana, sem ter trabalho... Acabou aquela fama de que aquário dá trabalho... Não dá! Aquário é uma coisa muito bacana, qualquer um pode ter em casa... E cabe em qualquer lugar, em qualquer espaço... Até em apartamento, né, cara? Apartamento, casa pequena, kitnet... Legal! Como de cozinha e por diante... Tá! Qualquer um pode ter! Ô, Flávio, primeiro eu quero agradecer... Obrigado, eu que agradeço a visita de vocês... Agradecer também toda a equipe da Rei dos Pássaros, né? Porque o pessoal aqui é top, sensacional! Uma coisa que eu queria saber a sua opinião como lojista sobre as rações da Poitara... Qual que é a sua opinião como consultor da loja Rei dos Pássaros? Então, antigamente a gente ficava muito limitado... Antigamente ficava muito limitado em cima de uma ração só... Hoje, graças a Deus, a Poitara veio trazendo uma qualidade de ração nível das de fora... Nível americana, nível da alemã... Que todo mundo conhece, você tem muitos seguidores no seu canal... Então, hoje a Poitara, ela é a única ração que chega próximo... Ou até superior a muitas que tem por aí... Eu gosto muito de tratar, tanto é que você viu ali... Não foi balela, abri ali a ração na hora... E você vê que o pote já estava na metade... Eu vi! Só trata com a Poitara... Por causa da qualidade de vida que traz para os peixes... Diminui a mortalidade, a água não fica turva, não suja... Tá bom? Então, e detalhe, o mais importante... Cabe no bolso de qualquer um, né? É isso mesmo! Não é uma ração cara! Agora sim, para finalizar de verdade, Fernando... Agradecendo mais uma vez a sua gentileza... Flávio! É... Flávio Fernando! É! Flávio Fernando! É... E aí, para agradecer a sua hospitalidade... Flávio Fernando, me fala aqui... Qual que é o horário de funcionamento da Rei dos Pássaros... Para fixar na cabeça... Porque às vezes o cara tem dúvida... Pô, montei o aquário em algum outro lugar... E não recebi assistência... Eu quero saber... Eu quero ter uma assistência aqui do meu amigo Flávio Fernando... Qual que é o horário que o Flávio Fernando está aqui... Aqui nós estamos... De segunda às sextas... Das oito da manhã... Até às dezenove da noite... Certo! Ao sábado, trabalhamos das oito... Até às dezesseis horas... Certo! Das oito até às dezesseis... Dezeis horas... Ao sábado, das oito... Domingos e feriado fechado... Aham! Tá? E você pode também... Se for da localidade... Certo! Pode ligar... Fazemos entrega... Aí ó galera... Pausa o vídeo aí ó... Aí está o telefone... Contato... É isso aí... Bom... Vamos encerrar esse vídeo... Muito obrigado... Um abraço para vocês galera... Obrigado... Espero que vocês estejam muito bem... Cuidem bem dos seus peixes... E dos seus pássaros também... Fiquem com Deus galera... E até o próximo vídeo... Até o próximo vídeo...